MÚSICA Boa tarde, meus queridos! Ou melhor, boa noite! Até eu subir o vídeo vai ser noitinha! Sejam muito bem-vindos a Cripto Investidor. Meu nome é Diego Consimo e vamos fazer aquela análise semanal de orientação de mercado. Na semana passada não consegui fazer, essa semaninha sem falta. Os dias estão corridos para mim. Galerinha, como vocês sabem também, eu estou representando a XDC aqui na América Latina e aí estou fazendo um trabalho bem bacana para trazer, de fato, parcerias importantes, para conseguir trazer volume para a rede XDC também e desenvolver todo o ecossistema. Então esse é um dos motivos também da minha ausência, né? De eu ter me afastado um pouco aí do dia a dia de trade. Mas, poxa, Diego, então abandonou? Não, não abandonei, galerinha. Tem que entender o seguinte. Tá o Arthur, tá o Diego Paul comandando a Cripto Investidor, trazendo lives, trazendo calls, fazendo copy trading, fazendo análise, fazendo todo o trabalho como a gente sempre fez. Então, basicamente, eu treinei muito bem os dois, eles evoluíram demais. Então, assim, em termos de capacidade técnica, vocês estão muito bem atendidos. E aí, sobre o Bitcoin, o que nós podemos esperar? Gente, nós estamos aí com uma combinação muito interessante para o Bitcoin. Estamos com divergência bullish no semanal. Tivemos aí uma ativação de setup 9.1 de compra. Ou seja, está com muita cara que vão tentar empurrar para cima, tá? Devemos ter uma grande quantidade de ordens, né? De short alavancadas nessa região aí dos 70k, basicamente. Então, assim, tem uma grande possibilidade do pessoal empurrar o preço para cima de fato para liquidar esses shorts, tá? Derrubar do mercado. E com isso, se o Bitcoin conseguir chegar nessa região de 70k, vai ativar e vão jogar tudo o Bitcoin para cima. Então, tem uma grande possibilidade disso acontecer, sim. Bom, meus caros, sem mais delongas, vamos lá, então, já direto para o gráfico. O que nós temos, tá? Galera, essa análise aqui, basicamente, nós cravamos essa análise. Na semana passada, eu tinha feito análise para o Cointelegraph. Publicamos, subimos, acho que até no grupo do Telegram. Que é o grupo gratuito do Telegram, tá? Se você entrar no nosso site, você vai conseguir ir direto. Você consegue encontrar o link também do nosso grupo do Telegram. Na descrição desse vídeo também você tem ali o link do nosso grupo do Telegram. Então, quem não está lá dentro, cai para dentro. Beleza? E aí, nós tínhamos passado ali a possibilidade do Bitcoin, né? Que está fazendo um reteste nessa região. Se rompesse essa região aqui dos 63 mil dólares, seria a compra. E foi exatamente o que aconteceu. Então, vamos lá, galera. Vamos dar uma analisada melhor no diário primeiro, para depois a gente ir para o semanal. O que nós temos aqui, basicamente? Quando a gente dá uma olhadinha aqui no diário, nós tivemos essa movimentação da semana passada, né? Da semana passada. Semana retrasada, na verdade, formando uma onda 1, 2. Após isso, nós tivemos o quê? Um reteste. Então, nós estávamos com duas possibilidades. Ou o Bitcoin iria marcar essa onda B para vir uma C lá para os 40 mil dólares. Ou ele iria bater nessa região, como foi, né? E iniciar uma onda 3. E foi o que está acontecendo. Então, nesse momento, o Bitcoin está armando a sua onda 3, que vai buscar até lá na região dos 84, 85 mil dólares, para, posteriormente, ir buscar lá os 90 a 110 mil dólares, que vai ficar entre FIBO de 2, 92, FIBO de 2.618, que fica 108. Então, essa região de 90 a 110 mil dólares, dando um range de 20 mil dólares, basicamente. Vou deixar no meio aqui dos dois, enquanto isso. E aí, nós temos algo interessante quando nós vamos analisar o semanal. Vamos dar uma olhada no semanal, como que está bacana? Então, quando nós abrimos o semanal, o que nós temos? Nós temos a composição das médias ativando o setup 9.1 de compra. Diego, o que é o setup 9.1 de compra? Setup 9.1 de compra é quando nós temos o quê? Observe que aqui nós temos a linha média, essa linha pretinha aqui, que eu estou demonstrando para vocês, a fininha, é uma EMA de 9. Nós utilizamos isso dentro do setup cripto investidor. Quando o preço está baixo, que eram os candles anteriores, de duas semanas atrás, semana passada e semana retrasada, ele estava chegando na EMA de 9 e rejeitava. Chegava na EMA de 9 e rejeitava. Passamos que o quê? Se o preço rompesse a região de 63 mil dólares, seria ativação de compra. Mas, além de ser uma ativação de compra, o que nós estamos vendo? Um setup 9.1 de compra. O que é o setup 9.1 de compra? Nada mais é bloquete, deixa eu pegar ali... Cadê a seta? Cadê a seta? Aqui, ó. O setup 9.1 de compra ocorre quando nós temos ali a marcação de um candle que atingiu a EMA de 9, mas não conseguiu rompê-la. Então, ele ficou como um candle de referência. Esse candle foi o candle dia 5 de agosto. Ele ficou como uma referência, marcando o quê? Uma região de resistência. A partir do momento que o candle consegue romper a região de referência, ele ativa um setup 9.1 de compra. Ou seja, um candle de compra rompendo a EMA de 9, rompendo a região de referência, que antes era uma resistência, que era a região de 63, ele ativou. Então, nós temos ativação do setup 9.1 de compra no semanal. Isso, por si só, já é bullish. Ok, está batendo na média de 21, com essa linha roxa. Está. Mas, quando a gente pega e abre o gráfico para dar uma analisada nos indicadores, o que nós temos aqui? Nós temos divergência bullish ocorrendo. Olha a divergência bullish. Esse fundo no preço ficou mais baixo, esse fundo mais baixo que o anterior, e no RSI, esse fundo está mais baixo que esse daqui. ou seja, esse está mais alto que esse. Então, preço nós temos fundos descendentes e no indicador fundos ascendentes. Para se confirmar essa divergência bullish, o que precisa ocorrer agora? O RSI precisa romper essa região de 60, ou seja, precisa romper essa máxima anterior aqui. A partir do momento que eu romper essa máxima anterior, confirma a divergência bullish e vamos ter um pivô de alta no RSI também. Então, está bem interessante isso nessa composição que nós temos agora, porque é só o RSI que está com divergência bullish? Não, nós temos a divergência bullish no OBV. Dá uma olhadinha aqui no OBV. Mesma coisa. Conforme o preço veio fazer fundos ascendentes, no RSI ele formou fundos ascendentes. E observe que aqui, não é RSI não, no OBV. Observe que no OBV nós tínhamos uma LTA que vem lá de junho de 2022 e foi perdida em abril desse ano. Porém, ele está subindo para tentar fazer o quê? Ficar acima novamente dessa LTA. Então, está bem interessante a gente traçar também uma LTB que vem lá de janeiro de 2023. Ele já rompeu essa LTB. O que está faltando agora? Está faltando ele conseguir voltar acima aqui para fazer essa escalada aqui de novo. Algo similar ao que nós tivemos aqui. Algo similar a isso daqui. Belezinha? Então, assim, está com divergência bullish RSI, está com divergência bullish OBV no semanal, que é o mais importante, as divergências são mais fortes quando o tempo gráfico é maior. Então, para mim, está muito bullish isso daqui. Aí você fala, pô, Diego, mas o MACD está com cruzamento de venda. Concordo, está com cruzamento de venda. Mas, uma coisa é você ter um cruzamento onde as médias do MACD já abriram. Foi isso daqui. isso daqui ele cruzou agora recente. Está com duas semanas de venda. Se o preço romper ali aquela região, está 63, joga 68, 70, este MACD vai reverter. Ele vai fazer isso. E aí ele começa a subir. Ativa a MACD de compra e aí ele começa a subir, ou seja, ele consegue reverter. observa que o volume de venda está pequeno. ou seja, uma entrada de volume considerável essa semana faz com que o volume de venda se torne positivo novamente. E aqui vai ficar um histograma, que é uma barrinha, as barras do MACD, que são chamadas de histograma, ela começa a ficar verdinha. Então, apesar de termos um cruzamento de venda, dá para recuperar essa força vendedora aqui. essa força vendedora pode se transformar em força compradora. Perfeito? Então, assim, para mim está bullish o movimento. Podemos ter uma quedinha ainda no mercado? Podemos, pode acontecer de rejeitar esse rompimento do 64 e ele vir buscar um monte de suporte novamente. Nesse momento, eu acho que tem uma grande possibilidade de segurar essa região 61, 62 e jogar para cima. Por quê? nós tivemos o rompimento da EMA de 9 aqui. Agora, essa EMA de 9 se transforma no quê? Em um suporte. Onde que está o preço da EMA de 9? O preço da EMA de 9 se encontra em 62. Então, essa região de 62 pode se tornar um suporte para o preço só dar aquela escorregada e voltar a subir para romper esse padrãozinho que nós temos no gráfico. Isso daqui nada mais é do que... Opa! Aí! Esse padrão... Aí! Esse padrãozinho aqui, essas duas linhas azuis, o que elas formam? Isso daqui forma um padrão típico de alta. Isso daqui é o quê? É como se fosse quase com canal paralelo, mas não é. Isso daqui é um megafone de alta que nós chamamos e ele tende a romper para cima. Por quê? quando a inclinação está para baixo e vem de baixo ele rompe para cima rompe para cima, certo? Então tudo em cima do ângulo. Nós tivemos isso daqui também anteriormente em outros movimentos do mercado acho que no último ciclo nós tivemos algo parecido com isso daqui é que aqui teve o Covid daí meio que cagou o movimento mas assim ainda dá para ser levado em consideração então na minha visão estamos aí com um movimento bem interessante. Bom meus caros era isso era mais trazer uma orientação de mercado temos região de suporte principal suporte do Bitcoin essa região agora principal não no curto prazo região de 62 fica de olho que deve segurar se não segurar qual que é a próxima região de suporte? 56 que era o suporte anterior da semana passada precisa ficar para cima de 56 perdeu 56 o que acontece 40k não tem que falar então nível de suporte curto prazo 72 perdeu 62 fica de olho que tem chance de vir testar 56 de novo perdeu 56 já era dump no mercado altcoins caindo 40 50% Bitcoin busca 40k acredito que vai acontecer isso? não acredito que vai acontecer vão jogar pra cima pra liquidar o pessoal shortado que tá com muito short alavancado então basicamente é isso acredito que já deu a entrada a entrada era 63 que nós tínhamos falado tá dando ativação do setup 9.1 de compra no semanal tô acreditando que vão jogar pra cima é isso meus caros tenha uma ótima semana beijos até semana que vem valeu tá dando ativação tá dando ativação O que é isso?